Na tal época de receber os amigos, né? Receber a família naquela mesa cheia de guloseimas, né? Onde a gente bate papo, põe a vida em dia. E precisa ser uma mesa super conchegante, né? Do tamanho da sua família. Um sofá também que abraça a sua família com todo o carinho que a gente deseja. E aqui na Santa Paula Decor, você tem móveis pra casa toda. Isso que é bacana. Às vezes você precisa fazer um fechamento apenas. Vocês têm poltrona, né, Fabiana? Uma variedade de poltrona. Quer uma peça de decoração? Também você vai ter. De repente precisa de um quadro especial pra aquela parede branca vai ter também, né? Tudo pra decoração, pra fazer o complemento da sua sala. Variedade de tapetes também tem, papel de parede. Bom, gente, se falar que você sai daqui até com seu lustre é inacreditável, mas é verdade, tá? E nesse Natal a gente quer o quê? Que você comemore com toda a sua família no meio de muito amor, né? Que é o que deseja todo o pessoal daqui. Inclusive eu convidei a Fabiana pra gravar com a gente porque eu, em nome do Shop Mix, queria agradecer a nossa parceria. desejar a você, a sua família, ao Antônio, todo mundo aqui, um feliz Natal repleto de muito amor, de muita paz. A Santa Paula também agradece. Todos os clientes, os futuros clientes, desejam um ótimo Natal pra todos nós. E é claro, com uma casa muito bem imobiliada, né? Completíssima. Porque eu gosto de falar que, de repente, você não tem o arquiteto, o decoro, de repente você quer fazer só um cantinho da sua casa, você pode vir até aqui. Porque tanto a Fabiana como o Antônio, eles vão te dar uma consultoria do que fica legal, a peça, aquela, de repente você quer colocar uma poltrona, eles vão te dar altas dicas, tá? Bom, Feliz Natal pra vocês. E eu vou pedir pra você deixar o endereço do telefone pessoal de casa. Avenida Carlos Botelho, 166. Feliz Natal e deixe a sua casa mais bonita aqui na Santa Paula Decora.